A REAB é um centro especializado em reabilitação e dor. Ela está chegando em Jaraguá agora para trazer para a população de Jaraguá um novo conceito em reabilitação, tratamento para dor. Aqui a gente vai ter vários profissionais, incluindo, além da fisioterapia, a gente vai ter também o nutricionista, o psicólogo, o fonodiolo, que era uma grande ausência que a gente tinha aqui na cidade, e também o método Pilatos, que hoje a gente sabe que é um dos exércitos mais benéficos no tratamento de coluna. Então, o nosso enfoque, o objetivo maior da REAB é trazer qualidade de vida para a população de Jaraguá, atuando também na prevenção, não só na reabilitação e na promoção da saúde. E aí